Como que abre cerveja na mão, a maioria dessas tampinhas aqui, se você girar ela um pouquinho, ela gira e sobe já. Por causa também da pressão, né, que faz aqui dentro, se você gira, ela sobe já. Ó, pra provar meu ponto, pra provar que ela dá uma rosqueada... Coloquei de volta, Fih. Não sei se eu confio tanto assim no meu trabalho. Ó, rosquei ela de volta. Você vem aqui... Eu odeio a minha vida. Eu odeio a minha vida. Vai tomar no c... Meu mousepad tá uma merda. Vai se f... Eu odeio a minha vida. Toma no c...